Em ônibus, daqui a pouco eu vou dar um comunicado pra você aí. Você que é idoso e gosta de ficar andando de ônibus aí no 0800 pra cima e pra baixo, no cartão gratuidade, esquece, vai ser bloqueado. Estudante, por que o estudante tem que ter o cartão do estudante? Se não tá tendo aula, vai bloquear também, entendeu? Pro povo ficar em casa.